E aí galera, beleza? Hoje vou mostrar como criar uma resolução personalizada e como ativá-la dentro do jogo. Bom, pra isso vamos até o painel de controle da sua placa de vídeo, vamos clicar em monitor, vamos em ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho e aqui vamos selecionar a opção GPU. Clicamos em aplicar, clicamos em sim, agora vamos na opção mudar a resolução. Vamos clicar em personalizar, em seguida clicamos em criar resolução personalizada. Bom, aqui você pode criar qualquer resolução compatível com o seu monitor. Eu vou deixar esse arquivo na descrição do vídeo com algumas resoluções que você pode utilizar. Se você não sabe se o modelo do seu monitor é 16x9 ou 4x3, você pode se basear nessas imagens. Como eu sei que o modelo do meu é 16x9, eu vou criar essas 4 resoluções. Bom, pra criar uma resolução, basta colocar o primeiro valor aqui e o segundo aqui. Clicamos em testar, olhamos se está tudo ok e clicamos em sim. Pronto, ela já vai estar ativada. Agora eu vou fazer o mesmo com as outras 3 resoluções. Pronto, depois disso vamos deixar aqui habilitado e vamos clicar em ok. Agora vamos alterar a resolução do jogo Last Man Stand. Eu vou colocar na resolução mais baixa. Pra isso vamos até a pasta onde estão as configurações do jogo. Para acessar a pasta, basta copiar esse link, apertar o Windows mais R, colar aqui e dar ok. Agora abra o arquivo Game Settings. E aqui vamos mudar a resolução. Eu vou colocar o valor mais baixo. 432x768. Agora vamos salvar e iniciar o jogo. Para alterar a resolução no jogo ArtFace, basta ir a seleção. em configurações. Na aba vídeo. E ela vai aparecer aqui junto com as outras. Eu vou selecionar a mais baixa para fazer um teste. Bom galera, é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?